Nas curas que operava, Jesus agiria como médium? Pode-se considerá-lo um poderoso curador? Não, visto que o médium é um intermediário, um instrumento do qual se servem os espíritos desencarnados. Ora, o Cristo não tinha necessidade de assistência, era Ele quem assistia aos outros. Ele agia, portanto, por si mesmo, em vista de seu poder pessoal, assim como fazem os encarnados em certos casos e na medida de suas forças. Aliás, qual espírito ousaria insuflar-lhe seus próprios pensamentos e encarregá-lo de os transmitir? Se ele recebesse um influxo estranho, seria apenas de Deus, segundo a definição dada por um espírito. Ele era médium de Deus. Ele era médium de Deus, segundo a definição dada por um espírito.